Olá, quietáticos, o Dica de Meu Coração. Se você não me conhece, meu nome é Dayane, mas também pode me chamar de Preta Notel. Hoje eu estou num espaço aqui na nossa cidade, porque não é minha cidade, agora é nossa cidade, que Macaé é nossa, que se chama Ateliê Brasiliano. E tem uma exposição de um artista chamado Wilson Witter, que eu não poderia deixar de filmar para vocês. E já aproveitou também para mostrar esse espaço, que não tem só os quadros, tem outras artes também, outros artesanatos surreais, belíssimos, e vim mostrar para vocês. Agora falando um pouquinho desse artista, ele começou com seus 14 anos de idade, primeiro foi um hobby que ele começou, depois ele começou a se aprimorar e tomar gosto pela arte, tomar gosto por aquilo. Ele falou assim, não, tenho que fazer isso aqui, isso aqui é minha área, isso aqui é minha vibe. E hoje ele pinta de uma forma que parece foto, gente, é surreal, eu vou mostrar para vocês cada detalhe, para vocês verem, que não é exagero. É surreal, parece uma foto, uma pintura que parece uma foto. Um artista que adquiriu a sua forma única de pintar, de se expressar através da arte. Gente, ele faz isso, ele tem essa forma de fazer dele mesmo próprio. Ele adquiriu essa forma própria de pintar. E vocês podem ver, olha essa, estão aqui pertinho. Vocês podem ver que parece real, cara, parece que ele pegou uma foto aqui, sabe? Não, é pintado, cara, é suprimo, olha cada detalhe. E aqui tem as informações melhores, para vocês verem, melhores, né? Já vou filmar o lado de cá, é que é muita coisa para filmar. Olha, gente, é muito bonito. Olha esse retrato de um pai com fogo no mar, que do lado de cá também tem. Olha essas galinhas, parece que é feito de verdade mesmo. Mano, parece uma galinha mesmo, né? Gente, é suprimo, é perfeito esse trabalho. Essa criancinha com essas duas cigarras. E essa galinha, acredito, é uma galinha e um galo? É dois galos, não sei. Olha essa pintura da cidade, para vocês lerem melhor, de pertinho. E aqui é o site, se vocês quiserem acompanhar mais sobre a arte dele, saber mais informações de qual ele adquiriu e tudo isso. Todas essas informações embaixo tem esse nome dele embaixo. E essa moça, né? Nossa unha. E é muito toque. Vou para cá. É esse pedaço aqui. Agora aqui não é só obra dele, não. Tem obra também do ateliê. Que são os contraluzes aqui. São aqui esses colares, que tudo é vendido aqui. Cada detalhezinho que eu estou mostrando para vocês, tem no dia a dia do ateliê. Só por causa da exposição, não. E alguns cursos quadros são por causa da exposição. E daqui a pouco eu vou deixar aqui embaixo para vocês, de quando até quando vai. Às vezes eu vou estar dando tempo de você ver esse vídeo e vir aqui acompanhar. Você acha que está maravilhoso. E aqui uns colares labadeiros, olha. Olha esse brinco. Que é a chista que faz. Olha. Aqui tem um da Lúcia. Falei acho. Depois eu boto aqui embaixo. Falei se esse trabalho é o daqui, se é o da Lúcia. Porque aqui é um espaço que mostra a realidade de cada chista da cidade. E de fora também. Essa daqui ela é tímida. Essa é a Kifla. Vou mostrar ela escondidinha. Porque ela é tímida. Então, eu só consegui sequestrar aqui o artista para falar um pouquinho dessa arte dele. Como eu falei para vocês, ele iniciou com 14 anos. Mas eu quero ouvir da boca dele, como nós todos os queneus, né? Vamos lá, senhor. Olha, eu realmente comecei muito cedo na pintura. Praticamente com 14 anos de idade. E basicamente com curiosidade. A curiosidade que funcionou muito. Então eu comecei pintando. Gostei das cores. Gostei da tinta. E a partir dali eu comecei a pintar. Então eu pintei em vários meios. Aquarela, pastel seco, pastel óleo, acrílico, óleo. Tudo isso foi o que eu tentei. E a partir daí eu comecei a me dedicar à pintura mais impressionista. E mais recentemente, retorno pessoal. E o senhor tem essa primeira obra assim, quando o senhor falou, não, essa daqui é a obra que eu sei que é algo que eu quero da minha vida. Não, não tem. Porque o artista depois que faz uma arte, ele se enamora por ela. Mas ao mesmo tempo ele olha o acervo dele e gosta de todas. Então eu tenho várias que eu gosto muito. Carinho. E que são acervos pessoais. Mas de uma maneira geral não existe uma referência por uma só. Sim. Porque é algo que cada obra é como se fosse um filho. Não tem como amar um e menos o outro. Cada obra você lembra de um momento da vida, que é um momento que você se dedicou e deu um tempo para fazer aquela obra. Então ela é especial porque realmente é um pedaço de você, é um tempo de vida teu que você aplicou a mim. E quem compra, provavelmente sabe disso. Isso é que é importante. Então não vamos prolongar mais o tempo do artista, porque ele tem que estar dando aquela moral para todo mundo que está aqui, né galera? E quero agradecer a sua por essa oportunidade de estar conhecendo essa obra magnífica. Estou encantada. É cada detalhe muito. Eu estava até falando no vídeo que tem a impressão que às vezes a gente fala assim, gente, não pode a pessoa conseguir transmitir da sua cabeça para uma tela em branco isso daqui. E é surreal. A pessoa me perdoa a ignorância de falar as palavras cheias de gíria. Porque é um lance surreal mesmo. É algo que começou tão jovem, um jovem, esse querer fazer isso é uma coisa muito legal. E está até ao decorrer da vida. E acredito eu que o Senhor vai estar ali velhinho, porque é algo do coração, da alma. Acredito com isso. Sim. Obrigada mesmo de coração. Que Deus abençoe. É a sua jornada aí. Obrigada. Bem, continuando aqui, mostrar cada detalhe para vocês que eu falei que eu ia mostrar, né? Essa parte aqui eu já mostrei. Agora vamos ali no outro quarto, mostrar também para vocês. Aqui. Já tem umas pessoas andando ali na cadeira de que eu ia mostrar, mas dá para mostrar também. Olha, olha esse daqui. Esse daqui que eu estava atrás para mostrar para vocês. Gente, parece mesmo. Nossa, eu não sei nem que palavra eu devo dizer, porque eu estou impactada. Quando a pessoa consegue demonstrar, sabe? O que está na tua mente e colocar aqui é surreal. Essa daqui é a Jocélia, conhecida como Jô. Que está aqui na água, né, Jô? É. Tem que se hidratar, não? Pois é. O que está achando aí das artes? Muito bonito. É, é. É, é. Tem de surdo o corpo. Tá tudo que é gosto. Tá tudo que é gosto? É. Recomendo o pessoal viver? Acho assim, sim. Vale a pena de pedir. Também depois, né? Se não der tempo de acompanhar a arte da exposição, quiser vir também depois, né? Conhecer o espaço é show de bola. Obrigada, viu? Cara, e eu recomendo demais você vir aqui. Se você está com um tempinho, você tem que vir aqui acompanhar esse espaço, esse ambiente, esse local. As pessoas supercolhiosas, sabe? As pessoas, supercolhiosas, sabe? Gradificantes, sabe? Você vir aqui. Tem que expressar pra falar pra vocês o como que é bom estar aqui nesse local. Eu acho legal, galera, é como que uma pessoa consegue tirar o que está aqui dentro da mente dela e colocar em uma tela, colocar em um artesanato, em um brinco, em um colar, sabe? Porque, cara, é artístico, é artista, não tem outro nome pra poder falar. Porque a pessoa conseguir ter essa expressão, esse lance, cara. Você olha pra todo canto desse lugar, tem arte. Todo canto desse lugar tem arte. Então, quando a pessoa fala, ah, isso não é arte. Não, é arte, sim. É único, é surreal, sabe? E vamos lá, tem muito mais. Então, pessoal, esse artista, né, vai ficar por 30 dias suas artes aqui, né, no ateliê. E o ateliê, ele é fundado já há um tempo, né? Já tem um ano, eu acho, que o ateliê, mas vou deixar aqui embaixo certinho pra vocês quanto tempo tem o ateliê. E se você quiser adquirir alguma dessas artes, vai estar aqui, né? E ele vai ficar, o Wilson, né, Rita, vai ficar por 30 dias aqui. Após, se você quiser adquirir, né, vai estar o site, que eu vou deixar aqui, o site deles certinho. E obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é como é bom, né, a arte no nosso coração, na nossa mente, pra poder estar evoluindo cada dia mais. Obrigada por assistir. Beijo da preta. Fui! Beijo da preta.